Com a previsão de investimentos de mais de 105 bilhões de reais até 2028, o setor de celulose deve acelerar ainda mais a participação na economia brasileira. A verba será usada para a modernização de indústrias de celulose em todo o país e para a construção de novos complexos de processamento do material, que chega a gerar lucros de mais de 10 bilhões de dólares por ano em exportações. São investimentos feitos em regiões via de regra, com baixíssimo dinamismo econômico, e as florestas cultivadas estão sendo implementadas no Brasil nos últimos anos, basicamente substituindo pastagem produtiva. Quer dizer, o próprio programa que o Ministério da Agricultura, o Mapa, tem em relação à conversão de áreas de baixa produtividade de pastagens, de certa forma o setor já está avançando nessa direção. Os investimentos no setor devem gerar até 36 mil empregos para a construção das fábricas e 7.300 vagas nas plantas de produção. Além do impacto econômico, a indústria se destaca pelas práticas sustentáveis, com 90% da energia utilizada proveniente de fontes renováveis. Em 2022, o setor foi responsável por 2,6 milhões de empregos diretos e indiretos. Mostra confiança no Brasil, crescimento, um setor que socialmente é importante, emprego, ambientalmente, floresta renovável e floresta nativa permanente, e economicamente, exportação, balança comercial, fazendo o PIB crescer e investindo.